Nós estamos num teatro, nós sabemos que qualquer um dos outros, porventura, vem ganhar as eleições, vai se reunir lá nos porões do Jaburu, com os líderes partidários, e ratear o Estado, ministério para um, secretaria para outro, estatal para outro, diretoria de banco para outro, etc. Essa forma de fazer governo, você acha que pode dar certo, né, senhor? Alguém que está em casa, por acaso, sabe o nome do ministro da Educação? Sabe o nome do ministro da Saúde, da Ciência e Tecnologia? Não. Sabe por quê? São pessoas insignificantes que são colocadas lá para trabalhar para o partido político. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos, todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. I didn't eat Sleep.